Estamos de volta ao vivo para toda a região para falar de Expo Arassatuba 2017. É, além dos shows e do agronegócio, tem mais novidade, viu, na Expo 2017. E repórter Márcio Adalto conta pra gente quais são essas novidades. São muitas atrações preparadas para a criançada aqui na Expo Arassatuba 2017. Uma delas é o espaço Geeks Road, que vai reunir cartunistas, ilustradores e também cosplay. Aqui no recinto de exposições. Eu estou com o Caio Corrêa, que é o organizador. Caio, esse espaço faz muito sucesso com a criançada? Sim, faz muito sucesso. As crianças se divertem bastante com os games que nós temos aí. Temos camisetas personalizadas, os cartunistas fazendo desenho para a criançada. É um espaço muito bacana. A programação também conta com workshops, palestras? Sim, terá um cartunista que ele fará workshop para as crianças que quiserem aprender um pouco mais sobre o desenho. Terá outros cartunistas que vão explicar como que começou o desenho. Vai ser toda uma programação para a criançada gostar, pegar um pouco mais de gosto de desenhar. Tá certo, a programação toda é de graça. Sim, sim, é de graça. Você adquirindo o ingresso da Expo, o evento é totalmente de graça. Não cobramos para jogar, não cobramos nada. É tudo inteiramente de graça. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. Márcio Adalto, SBT Interior, na Expo 2017. Márcio Adalto, SBT Interior, na Expo 2017. Márcio Adalto, SBT Interior, na Expo 2017.